A adolescência é uma fase da vida caracterizada por conflitos e descobertas. É nesta fase em que adolescentes começam a viver experiências sexuais, como por exemplo o início da vida sexual ativa, mesmo sem a plena informação sobre os riscos. A equipa da TV Surdo saiu à rua para compreender até que pontos adolescentes estão preparados para esta fase. Questionamos sobre a idade ideal e eles responderam nos seguintes termos. Não sei como dizer taxativamente a idade certa para começar a vida sexual produtiva. Porque é certo que depois de alguma idade, eu tinha certeza que a partir de 20 para mais em frente, isso é. Para mim, quanto mais tarde, melhor ainda. A idade certa para começar o auto-sexual seria a partir de 18 anos, mas as coisas vêm mudando. Aquela emoção em querer experimentar as coisas ainda mais... A curiosidade é apontada como um dos principais motivos do início precoce da vida sexual. O psicólogo Marcelo Canto explica quais são as condições ideais. O início da atividade sexual tem sido sempre uma questão que tantos adolescentes como pessoas adultas procuram saber e constitui uma das preocupações em todo o mundo, não só para a nossa sociedade. Porque todo mundo quer saber com exatidão qual é a idade que a pessoa deve iniciar. Mas esta questão da idade certa, ela pode ser vista de várias maneiras. Por exemplo, a nossa lei diz que a pessoa é adulta quando atinge os 18 anos, porque a partir daí começa a responder pelos seus atos e tudo mais. Mas esta idade, ela pode não ser relativamente relacionada com, por exemplo, o início da atividade sexual. Porque a questão do início da atividade sexual tem muito a ver com a preparação que esta pessoa tem de se envolver numa relação sexual. Os adolescentes ouvidos pela TV Surdo confidenciaram que as primeiras informações sobre sexualidade foram tidas fora do ambiente familiar, de amigos, colegas de escola, fato que pode aumentar o risco de circulação de informação insegura. Para mudar o cenário, eles propõem maior abertura dos pais e encarregados de educação para abordar assuntos sobre sexualidade. A maior parte dos pais tem a vergonha de conversar com os seus filhos sobre a saúde sexual. E muitas das vezes as crianças acabam entrando na vida sexual muito cedo e acabam tendo uma gravidez precoce. E tendo isso, é mais fácil apanhar doenças transmissíveis. Dar ouvido aos pais. Quando os pais forem a chamar a atenção, devem sempre ouvir as palavras que os pais forem a dizer. E os pais também devem dar ouvido aos adolescentes naquilo que querem. Além da gravidez indesejada, Marcelo Canto avança outros problemas causados pelo início precoce da vida sexual ativa. Daí podem advir várias situações como as infecções sexualmente transmissíveis, uma gravidez não desejada. E vermos também aquelas situações em que as meninas deixam a gravidez se desenvolver e a criança nasce e muitas das vezes, porque não está preparada, acaba até abandonando esta criança. Ou se continua com ela, ela não sabe como cuidar da criança e acaba dando responsabilidade aos seus pais. De acordo com dados do Unicef, 14 em cada 100 raparigas entre os 20 e 24 anos casaram-se antes dos 15 anos, sendo a gravidez precoce uma das principais causas destes casamentos. De acordo com dados do Unicef, 14 em cada 10 anos,